Poderemos ter dois clubes do Nordeste em uma próxima Copa Libertadores da América em 2025? E a resposta é muito simples, sim, poderemos ter. Bahia e Fortaleza, Fortaleza e Bahia vêm fazendo ótimas campanhas neste Campeonato Brasileiro. O Trigolô Baiano ocupa nesse momento a sétima colocação do torneio com 31 pontos. 31 pontos esse que já iguala a sua melhor campanha histórica em um primeiro turno no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza Sport Clube, o Tricolô Cearense, já está com 33 pontos em quarto lugar, fechando o G4 neste primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Tricolô Cearense já igualou a sua melhor marca em um primeiro turno de um clube do Nordeste neste Campeonato Brasileiro, igualando a sua marca de 2021, ocasião essa que terminou em quarto lugar, se classificando para a Copa Libertadores de 2022. Vale salientar que Bahia e Fortaleza ainda podem conseguir as suas vagas por outros torneios. O Tricolô Baiano ainda tem a Copa do Brasil, está nas oitavas de final, e enfrenta nas oitavas de final o líder momentâneo do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. Já o Tricolô Cearense está na Copa Sul-Americana. O Tricolô Cearense fez a segunda melhor campanha em uma fase de grupos desta Copa Sul-Americana, está garantido nas oitavas de final, e conheceu nesta semana o seu adversário, que é o Rosário Central. O Fortaleza, no passado, bateu na trave na Copa Sul-Americana, ficando com o vice-campeonato. O Tricolô Baiano, que ainda está na disputa pela Copa do Brasil, pode também conquistar o torneio. Se Fortaleza ou Bahia conquistarem esses campeonatos, estarão automaticamente na Copa Libertadores da América de 2025. Via Campeonato Brasileiro isso também é possível, pois as campanhas dos clubes podem nos dar esse crédito. Se Fortaleza e Bahia ficarem entre os seis primeiros da Copa do Campeonato Brasileiro, provavelmente estarão disputando a Copa Libertadores do ano que vem. Porém, ainda tem um ênfase, se Fortaleza e Bahia não conquistarem a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana e ficarem pelo menos em sexto, sétimo ou oitavo lugar, ainda podem ir para a Copa Libertadores da América via Campeonato Brasileiro, porque podem abrir vagas. Se um campeão da Copa Libertadores for brasileiro, abre mais uma vaga. Se o campeão da Copa Sul-Americana for um clube brasileiro, abre outra vaga. E se o campeão da Copa do Brasil estiver no próprio, entre os oito primeiros ali do Campeonato Brasileiro, abre mais uma vaga, podendo fazer um G9 via Campeonato Brasileiro. Algo que é muito possível, porque a gente sabe que os clubes brasileiros hoje, financeiramente, estão muito superior do que aqueles outros clubes da América do Sul. Mais uma coisa a gente pode dizer. Fortaleza e Bahia representam o crescimento do futebol nordestino nesses últimos anos. O tricolor baiano que foi adquirido pelo Grupo City, vem fazendo uma boa campanha. Apesar de ter oscilado muito nesses últimos jogos. Já o Fortaleza, como o próprio presidente, senhor do clube Marcelo Paes falou, o Fortaleza tem um crescimento orgânico. Não tem uma empresa por trás, uma multinacional, uma grande marca por trás, injetando dinheiro no clube. Mas o clube, sem sombra de dúvidas, é um dos mais organizados do Brasil. Paga rigorosamente em dia e vem fazendo sempre boas campanhas nos últimos campeonatos brasileiros. Se continuarem com essa pegada, o futebol do Nordeste só tem a agradecer e seria algo histórico. Ter clube baiano e o clube cearense em uma próxima edição da Copa Libertadores da América. E você, torcedor, acha que isso é possível? Deixe aqui seu comentário, segue aqui o nosso perfil e compartilhe.